Se tem uma coisa pela qual somos apaixonados, são os incríveis registros feitos por fotógrafos que estavam prontos para os cliques no momento certo de uma raridade. E com muita certeza, sabemos que a fotógrafa Vanusa Lolato jamais poderia esperar que esse momento que já é emocionante por si só, fosse tão esplendoroso como foi. Antes de continuar, por favor se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. O fotógrafo esteve sempre de plantão para o nascimento de Dave Rosett, o bebezinho que veio no final de setembro deste ano, e seu nascimento não emocionou apenas a sua família, isso porque o parto de Sandra Rosett foi um fenômeno raro, pois o pequenino nasceu dentro da bolsa amniótica sem nenhum rompimento, completamente empelicado. Nascido na clínica Dr. Romar Pagliarin, que fica em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, o bebê fez até mesmo o obstetra Romar Pagliarin se sentir surpreso pelo momento. Usando as redes sociais para compartilhar os cliques da fotógrafa Vanusa, eles escreveram o seguinte, nascimento empelicado, todo bebê fica dentro de um saquinho gestacional, o saco amniótico. Neste ambiente que o bebê fica por 40 semanas, recebe os nutrientes e o oxigênio da mamãe através do cordão umbilical. Normalmente não conseguimos ver o bebê neste saquinho porque ele estoura ao nascer, mas não foi isso que aconteceu com o Davi. Para os médicos que se deparam com momentos como este, não se trata apenas da sorte de ver um momento mais bonito acontecendo fora do comum. Mas quando o bebê nasce completamente empelicado, é possível ter uma ideia real de como ele fica se desenvolvendo dentro do forninho da mamãe, se alimentando, relaxando e envolto do que lhe deu e manteve a vida. De acordo com o médico que fez o parto do pequeno Davi, eles não tinham como saber se a cesárea feita traria o bebê ao mundo de maneira que veio. Emocionado, chegou a dizer que aquele momento é uma realidade que não conseguem se basear com tanta frequência. E disse mais, é um nascimento muito bonito, o bebê vindo dentro da bolsa e ainda se mexendo, praticamente ainda no meio intrauterino, ainda em contato com a sua mãe. É um nascimento bem emocionante. E concordamos que é mesmo né, olha que coisa mais linda. Desejamos que ele cresça e se desenvolva muito bem. Obrigado por estar conosco, até mais. Tchau. 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 Tchau.